António Carlos Figueiredo, Mandatário Distrital de Viseu, Dr. Paulo Rangel. Eu apoio o Dr. Paulo Rangel essencialmente porque do que eu conheço e do contacto que tive o privilégio de ter com o próprio e pelas ideias que ele transmite, penso que é uma pessoa politicamente estruturada, em termos intelectuais, penso que poderá ser uma mais-valia, não só em termos intelectuais, mas em termos de valores e da preservação de alguns valores que todos nós queremos ver afirmados e reafirmados na sociedade portuguesa e por outro lado é um candidato que compreende aquilo que são os problemas da coesão nacional, não é um candidato da linha de Cascais, não é um candidato que tem uma visão muito da capital e de que todo o produto interno bruto é produzido na capital e o interior tem que viver dos subsídios e tem que viver daquilo que resta da riqueza nacional, mas do que eu conheço é uma pessoa que quer implementar também no interior a produtividade, quer criar emprego para todos e quer que a dispersão da população não seja um fator menor e um fator de diminuição da nossa qualidade de vida, mas que possamos ter nós e os cidadãos do interior que possam também ter acesso à qualidade de vida que muitas vezes nos é negada porque não há uma visão de coesão nacional, de coesão social e o futuro exige para que possamos ter um país mais justo, um país mais livre e o Dr. Paulo Rangel é a pessoa que nos pode catapultar para estes termos.